Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no Parque Estadual dos Três Picos, aqui é a sede. Dois terços desse parque estadual estão localizados no espaço territorial de Cachoeira de Matacu, Rio de Janeiro. Estou fazendo esse videozinho. Esse local é muito bonito, muito verde. Quem curte a natureza, gosta de preservar, aqui é o melhor lugar. Temperatura agradável. Tem casa de família também, moradores antigos. Quando eu era criança, vinha muito aqui de bicicleta para descer essa ladeira aqui em alta velocidade. Claro, criança não tem muita coisa na cabeça, né? Eu achava muito legal descer isso daqui de bicicleta voado. Tá? 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 Tá aqui. É isso aí, valeu pessoal Essa é a entrada dos três tiros Valeu, até o próximo vídeo